Música Vai saindo, vai saindo, vai saindo João, vai saindo João, vamos rodar. Levanta de novo, Fernando! Sobe, Guedes! Vai embora, vai embora, vai embora! Rouba, Pepini, Pepini! Boa! Boa! Vem, vir, vir! Vem, vir, vir, vir! Vem! Vem, vir. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL